Oi gente, eu sou a Beatriz e venho falar pra você do meu mais novo CD pela MK Music, Deus e Eu, que está lindo! Eu tenho falado que ele veio marcar os meus 20 anos de carreira, vou falar pra você um pouquinho de como foi a gravação, a seleção das músicas, tá tudo muito lindo, eu tô muito feliz. Tu és o centro da minha história, o meu louvor somente é pra tua glória. Bem gente, tudo começou após a renovação do meu contrato com a MK, e aí eu comecei a viajar assim, eu falei, bem, renovação de contrato merece ser de novo, então eu parei e falei assim, vai ser tudo maravilhoso, por quê? Porque eu completo 20 anos de carreira, então veio renovação de contrato, CD novo pra marcar os meus 20 anos de carreira, olha que coisa linda! Selecionar o repertório desse CD não foi fácil, gente, eu ouvi em torno de 400 músicas, eu sou daquela que sento, escuto mesmo, entro no meu escritório, sento ali, ouço, e bem, as pessoas mandaram por e-mails, pelo WhatsApp do meu escritório, pessoas que chegaram na igreja e levaram o CD pra mim, e eu com muito carinho, ouvi tudo, 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 e cheguei a conclusão das 10 músicas que estão a sucesso, todas, do número 1 à décima, vocês vão amar! Chega, mas eu creio na promessa, e disso estou certa, irei conquistar, mas também ouça a voz de Cristo... Qual é o diferencial desse novo CD? Os ritmos regionais. Gente, são 20 anos de carreira, né? Tem uma estrada aí que eu já percorri, e eu que viajo o Brasil todo, e louvo a Deus, assim, pelo carinho que o povo me recebe, Então eu procurei ouvir esse repertório, um pouco, eu dei mais uma atenção às músicas das regiões, então não saindo da minha linha, pentecostal, mas trazendo a essência da tua cidade, do teu povo, da tua cultura, você vai amar, eu tenho certeza, como eu estou apaixonada por esse CD, e você que vai adquirir esse CD, quando ouvir uma canção, que lembre o teu estado, sinta-se homenageado, porque foi pra você que eu gravei esse CD. Mas fui encontrado, por alguém que me amou, mesmo assim, e naquela cruz, deu a vida por mim... Tem testemunho. Bem, antes de eu passar pra você algo, eu tenho que ter as minhas próprias experiências com Deus, e cada música que você vai ouvir aí, foi uma experiência que eu tive. Não foi fácil, tá? Gravar esse CD, foi um momento, assim, muito difícil, mas eu venci. Um momento muito eu, Deus e eu, assim, sabe? E da mesma forma que Deus esteve presente comigo a todo instante na gravação desse CD, todo momento que você estiver ouvindo esse louvor, você vai sentir a presença de Deus. Você vai ver que, se Deus está contigo, você e Ele é a maioria. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E Ele vai curar o coração que está ferido, Ele vai levantar aquele que está caído, Ele vai fazer o grande exército em meio... Bem, quem produziu esse CD? O pessoal tá perguntando? O meu maestro Silvio Santos, que já está comigo há 10 anos. O técnico Vitor Farias, que também já está comigo há 10 anos. Pessoas que eu admiro demais e louvo a Deus por estarem comigo esses anos todos. Eu costumo até brincar com eles, e assim, time que está ganhando, não se mexe, né? E eles procuraram, né, fazer o melhor, dar o melhor deles pra vocês. E tenho certeza que vocês vão amar, como eu estou amando o meu mais novo CD, Deus e Eu. Meu Deus vai te achar, tirar do anonimato, Ele vai te achar, e entre os grandes... Eu queria agradecer, primeiramente, ao meu Senhor, por me dar oportunidade de realizar mais um sonho. Nesse CD eu tive alguns parceiros, né? A Lara Valentina, que foi a que me produziu as minhas roupas. A Lília Soares Calçados, Lírio Joias, a Lília Luggero, minha amiga Líria Luggero, que foi também uma das pessoas responsáveis pra cuidar do meu visual, da minha roupa. Ao meu amigo querido Fábio Farias, que também trabalhou tanto pra correr atrás dessas parcerias. A toda a minha família, ao Ministério Viga, que é o ministério que eu congrego ali em Nova Iguaçu. O meu pastor Elias Dias, muito obrigada pelo apoio, a todo o povo da minha igreja. A minha família, a MK Music, todos em geral, em especial, a minha querida Mãezona Evelize de Oliveira. Marina, beijo, obrigada pelo apoio, pelo carinho, obrigado por tudo que você tem feito por mim. Ao deputado Haroldo de Oliveira, sempre nos apoiando. A mim e a todos nós aqui, que Deus continue abençoando todos vocês. E a você, meu querido, que ama o trabalho da Beatriz, muito obrigada pelo carinho. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esse novo CD, Deus e Eu. Obrigada a todos, um beijo, Deus abençoe.